brincando com frac msp testando uma bateria e como brincar com a sonoridade da bateria de quatro segundos mas em looping e mexendo nos sintetizadores nas ferramentas que tem no frac msp a partir da cliente e mexendo no frac msp Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falou, valeu